Não vou mais pensar em você Na minha mente cê não vai entrar E pra vir aqui te avisar Esse colégio vou preparar Que eu não vou mais te despegar Se eu vou pegar tudo, virar um vagabundo Depois de eu ficar com essa cidade inteira E cê vai dançar o tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor E a sua única chance vai ser Tem alguma balada da vida eu te pegar sem perceber Sem ver que é você Eu te avisei, tentaram vacilar Menina, eu te avisei, a mulher tá rodada Tá parando o cara no chão, não tem concedão Antes de subir nessa vida é só mais uma coisa, eu tô aqui no botão E é a última vez que eu não vou falar Se esse colégio correrá Eu não vou mais te despegar Acabou com a balança E eu vou pegar tudo, virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E cê vai dançar o tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor É só ruim e paixão Não deu valor Você não deu valor Não deu valor Não deu valor Amei demais agora Não quero mais nem saber Deixa as outras aproveitarem por você Eu vou pegar tudo, virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E cê vai dançar o tanto que eu te dei amor Seu tanto que você não deu valor Seu tanto que você não deu valor E a sua única chance tem sempre De alguma falada da vida Eu te beijar sem perceber Sem ver que é você